Essa governadora foi eleita? Era apenas KKK, só que o general começou a engajar, fazer campanha. Proibido falar job no Rio de Janeiro. O meme deu uma ouvida. Essa é a futura governadora do Rio de Janeiro. E o resto é stories. Esse é o renunciar. Mas eu não sei nem como você foi eleita. Era uma piada. Você ultrapassou o limite do humor. O que faz uma governadora? Tô falando sério, gente. O que faz uma governadora? Você é a cara desse Estado. Então se comporta. Eu vou acabar com a sua máfia. Como? Fazendo dancinha do Tik Tok? Uma primeira dama ia ajudar bastante. O que eu ganho com isso? Homem hétero branco, né? Você tá devendo uma reparação histórica. Eu queria inventar um transporte sinistro. Aí sabe um transporte que ia ser pica? Teletransporte. Eu sou esse Estado. Eu não cuido da minha saúde. É, senhor. Eu não foquei na educação. Eu não tenho nem saneamento básico. O Rio de Janeiro precisa crescer. Vamos crescer. Juntos. Essa garota vai ser o fim da democracia. Opa, sem spoiler.